Olá, com você! Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Elmar. Esse cara aqui que você fala. Pessoal, essa é a aula de número 3 da nossa playlist de ótica geométrica, beleza? Então vamos lá para a aula. Ajuda o tipo aqui, dá um like aqui, compartilha com seus amigos, faça seu comentário. Ajude o canal a crescer, tá bom? Um grande abraço para vocês e vamos lá, bora, bora, bora estudar, vamos estudar. Hoje é dia de Lei da Reflexão e Espejos Trânsito, tudo bem? Vamos, vamos! É isso aí, meu povo! Bora, bora aprender, bora estudar. E hoje é dia de Leis da Reflexão. Não! É, garoto! Para quem não me conhece, eu sou o professor Elmar, professor há mais de 25 anos de sala de aula. É, e também sou um engenheiro em biomédica, beleza? Vamos que vamos, ó. Leis da Reflexão. Leis da Reflexão é o seguinte. Ora, tem aqui uma superfície completamente refletora. Para isso, eu vou ter que colocar sempre uma linha normal para me orientar. Lembrando que linha normal, ela é sempre perpendicular à superfície, ou seja, forma 90 graus, cara. 90 graus. Então, vem comigo, ó. Vem um raio incidente e chega nesse ponto, ou seja, ele vai refletir. Por quê? Porque é uma reflexão. O que diz a primeira lei? A primeira lei diz que todos os raios são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Hum, isso mesmo. E o que diz a segunda lei? A segunda lei, querido, diz respeito deste ângulo. Ó, eu vou até aumentar para você. Eu quero que você observe aqui, ó, esse ângulo, ó. Vem comigo, ó. Ah, não vai dar certo. Vai dar certo aqui, ó. Bora. Está vendo esses dois ângulos? Um é chamado de I, de incidência, o outro é R, de reflexão. Ou seja, eles são exatamente iguais. São iguais. Portanto, são congruentes. Se são congruentes, é o mesmo ângulo. E o que significa isso para a gente? Significa que quando eu tiver uma superfície totalmente plana e reflexiva, ou seja, um espelho regular, especular, bem polida, se eu tiver esse raio, ele vai ter esta reflexão. Observe que todos eles estão paralelos. Não estão? Com a mesma anormal aqui, ó. E todos os ângulos de incidência e ângulo de reflexão iguais. Portanto, você vai ter um espelho. Esse é um espelho. Beleza. Agora, pega um papel mínimo. Você não consegue se ver bem minutinho? Agora amassa ele toda. Amassa, 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 amassa. Estica ele e vai estar totalmente irregular. Vai estar assim, ó. Hum, e aí, professor? A gente se enxerga todo embaçado, né? É, por quê? Por conta da lei da reflexão. Ou seja, tem os raios. Eles vão refletir com o mesmo ângulo? Sim. Só que eles não vão ficar mais paralelos. Por quê? Por conta da linha normal. Vou botar a linha normal aqui. Observe, ó. Tem o mesmo ângulo cada um. Certo. Mas, cada um está mandando para um lugar diferente e não está em linha paralela. Tudo bem? Então, olha só. Bora para espelho. Já falando bastante de espelho. Vamos falar espelho aqui, ó. Observe o menino. O cara levanta a mão direita. Aparece do outro lado, a mão esquerda. Tem um nome certinho para isso. Aqui você vê uma mulher com espelho. Opa, opa, que assombração. Lembra desse filme, pessoal? Esse filme é legal, né? Show. Esse aqui é melhor ainda. Eita, Shrek. Bonito. Vamos embora. Espelhos planos. Vamos usar as propriedades. Tem um espelho. Beleza. Show. Vou colocar um objeto e mostrar a simetria entre eles. Está aqui o objeto. Uma vela. Beleza. Vai ter o raio de luz que vai sair dessa pontinha, chegar até aqui e vir até aqui. Eu estou nessa posição. Aqui. Esse sou idiota. Estou observando. A imagem. Onde é que vai aparecer a imagem? Exatamente na sequência desses prolongamentos de raio. Atrás do espelho. Portanto, se está atrás do espelho, eu vou ter uma distância. E olha a simetria. As distâncias são o quê? As mesmas. São as mesmas. E aí eu vejo que a natureza é oposta entre objeto e imagem. Oposto. Aqui, no seu lado esquerdo, você vê objeto real. Aí, objeto real. Objeto real. E, no seu lado direito, vai ter objeto virtual. Eu vou chamar de IV. Tudo bem? Vou. Agora, existe também o lance que eu te falei do menino que levanta a mão direita. Aqui, eu estou levantando a mão direita. Você está olhando pela câmera e aparece a mão esquerda. Enfim, o que acontece aqui? É o efeito enantimorto. Tá? O efeito enantimorto. E o que é o efeito enantimorto? É isso aqui, ó. Você coloca a mão esquerda. No caso, a mão direita à frente do espelho, vai aparecer a mão esquerda. Independente se você girá-la, vai ter o giro também. Show! Ou seja, enantimorto. Você coloca a mão direita, aparece a mão esquerda. Tudo bem? Massa. Vamos, por exemplo. Olha que exemplo legal, ó. Um estudante veste uma camiseta em cujo peito se lê a seguinte inscrição. O Nesp. Vamos reescrever essa inscrição de forma que sua imagem apareça para o estudante quando ele se encontrar à frente de um espelho plano. Então, olha só. Vou trazer o espelho aqui, junto com a letra E, eu vou fazer o meu objeto. Bom, o espelho vai reverter a imagem, certo? Logo, o estudante vai ver praticamente parecido com o número 3, né, gente? Dá para você ver aí, ó. A imagem. Portanto, como é que vai ser a escrita? A escrita vai aparecer assim. É por isso, gente, que as ambulâncias aparecem na escrita, na frente da ambulância, desde o que é o contrário. Justamente para o camarada que está dirigindo, olhar o retrovisor e conseguir ler rapidamente o que está no carro atrás dele, escrito ambulância. Portanto, para você fazer isso aqui sem ficar desenhando, pega uma folha branca e escreve correto. Você vai ler por trás da folha. Ler por trás da folha exatamente o Nesp. O contrário. Certo? Tudo bem? Show! Letra B. O que tem na letra B, hein? Vai aparecer assim, né, gente? E, campeão. Show de bola. Isso aí. Bom, letra B diz o quê? Que ele está a uma distância de 70 centímetros. E que cada letra tem 10 centímetros de altura. Qual a distância entre a inscrição e sua imagem? Ó, se o E está a 70 centímetros, esse número 3 vai aparecer também com simetria. Portanto, também 70 centímetros. Se os dois estão 70 centímetros, eu posso dizer que a distância do objeto até a imagem feita pelo espelho é de 140 centímetros. Tudo bem. Letra C. Qual a altura de cada letra? Observe. O espelho ficou distante desse objeto da imagem 140. Mas, não é um espelho curvo. Não sendo um espelho curvo, significa que o tamanho da letra não muda. Então, se ele tem 10 centímetros, a sua resposta é 10 centímetros. Beleza? Vamos lá para uma brincadeira tranquila, show de bola, que é a vela fantástica. O que é a vela fantástica? Bom, a vela fantástica, você vai fazer o seguinte. Posicione duas velas, uma na frente da outra, com uma placa de acrílico. Observe aqui, pessoal, que eu tenho uma placa de acrílico. São duas velas reais, certo? Se você cobrir com papelão, só que isso é brincadeira, cobre o papelão em frente da montagem com algum objeto, de forma que o estudante não possua, possa ver. Diga-lhe, o que será? Acontece com as duas velas. Mas aí você vai acender somente a que está à frente. Somente à frente. Acendendo somente a da frente, você vai colocar ela simétrica, de maneira que a pessoa que está olhando vai verificar esse reflexo e vai ter o momento que ele está aceso. Você vai passar a mão na apagada e não aparece que está queimando. Simples, né? Bacana. Agora, uma outra situação. Se eu colocar a vela dentro de um copo, vou colocar essa vela dentro de um copo, transparente, em seguida, coloque água no copo até cobrir a vela. A vela deve ser grudada, é claro, né? Porque senão ela vai boiar. E aí você vai ver esse efeito. Olha o que é. Muito massa, não é? E aí? Curtiu a aula? Rapidinho, né? Tranquilo. É sempre aprendendo. Bons estudos a todos. E é isso aí. Espero que você tenha curtido a aula. Rapidinho, hein? Prevendo rapidinho a aula. E te encontro com a aula de número 4. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!